E voltando mais um pouco ainda, como você falou assim, da questão do preconceito em si. Você falou assim, eu posso ser preconceituosa também e tal. Eu, fazendo minhas reflexões, é até bom falar com uma especialista de gênero como você, eu às vezes fico conversando com o pessoal e digo assim, cara, eu ando muito preocupado hoje de que tudo seja encarado como preconceito e, de repente, o que esteja expondo seja uma opinião ou uma preferência. E aí eu dou sempre exemplos assim, ah, sei lá, o cara, de repente, tem um sex appeal por um corpo indígena. E aí passa uma mulher branca, ela faz assim, ah, eu não gosto muito de mulher branca, o meu negócio é mais aqui com indígena, então o que é que eu fico pensando assim? Se, de repente, essa pessoa passa a ser julgada como tem um preconceito contra uma mulher branca, quando, na verdade, ele me demonstrou uma preferência. Ele não disse que a mulher branca não presta, que ela é doente, que a índole dela é ruim, ele só disse assim, para a minha atração sexual, eu prefiro a indígena. E aí, enfim, eu não sei se isso, essas seleções naturais, desde que você não prejulgue ou atribua defeitos e imperfeições àquele que você não conhece, se isso pode ser considerado também preconceito, você pensa dessa forma? Na verdade, o que a gente tem que pensar, que as nossas preferências e nossas opiniões, elas também são construções que têm influências do meio. Então, entender que, por exemplo, você trouxe a questão da indígena, mas há muito tempo se dizia, né, e se tiver criança na sala, por favor, tirem, que a mulher negra era mais quente, mais gostosa, mais fogosa na cama. Sim. Isso é uma ideia da hipersexualização do corpo negro, da mesma hipersexualização que todo homem negro, negão, tem um pausão. Então, são construções, opiniões que foram formatadas e construídas a partir de estereótipos. Sim. E de considerar que um corpo, ele tem que ser igual ao outro, porque nem todo negão pode ter um pausão. E nem toda mulher negra, ela vai ter que... Pode ser a mais quente. Você entende? Então, são construções. Essas construções, elas também são influências do meio. O que a gente precisa entender é que, de fato, a estrutura da nossa sociedade são estruturas que, de fato, são formatadas, construídas dentro de epistemologias, de pensamentos que são preconceituosos. Então, eu tenho preferência a me relacionar com mulheres brancas ou com mulheres indígenas do que mulheres brancas. Mas qual é o corpo autorizado em dizer isso? E por que seu pensamento se debruça a isso? Quantas mulheres indígenas você já... Ah, é uma fantasia sexual. É diferente. Isso. É uma fantasia sexual. Essa fantasia sexual, você pode ter uma relação com várias mulheres, com várias pessoas, enfim. Enfim, são fantasias, são desejos, delírios do corpo. Mas você segregar ou humilhar uma mulher em detrimento de outra, isso é misoginia. Sim, sim, sim. O que cada corrente de pensamento, seja do feminismo, do panafricanismo, ele tem uma outra perspectiva, né? O mulherismo africano já tem uma outra perspectiva de entender os sujeitos na diáspora. O feminismo negro já tem uma outra perspectiva, né? De entender. O movimento negro já traz uma outra perspectiva. O LGBT já traz outra. Mas são perspectivas que, em algum momento, elas se encontram. E quando elas se encontram, a gente faz análises. E aí, por isso que eu falei da ação e reflexão, você vai perceber que todas as nossas construções, ela é permeada pela influência do meio. Porque a psicologia, ela é muito pontual quando ela diz seres humanos são condicionados pelo meio. Se você está em um meio de violência, você vai reproduzir a violência. Sim, sim, sim. De maneira natural. De maneira que você acha que é a mesma coisa jogar lixo na rua. Você vê seu pai jogando lixo, sua vizinha toda. Você vai jogar. É normal todo mundo jogar lixo na rua. E aí, quando a gente passa a dizer que não, isso topa os bueiros. E você mostra uma outra realidade, você entende. Ah, só é um papelzinho. Mas esse papelzinho faz a diferença. Então, preferência pelo relacionamento é uma coisa. Mas construções são outras. Opiniões que são construídas são outras. Sim, sim. Não sei se ficou claro. Não, ficou claro. Eu só queria deixar isso mais óbvio ainda. Porque, enfim, a gente tem uma audiência rotativa e isso depois vai permear. Então, só para deixar mais claro. Então, enquanto tiverem preferências que não venham abarcadas de julgamentos que não possam ser comprovados, juízos de valores que não possam ser comprovados, elas se estabelecem então em um não preconceito. Porque o exemplo que você me deu, eu entendi como um fetiche ou um desejo sexual. É porque eu usei um exemplo, mas eu não queria deixar isso condicionado. Vamos dizer assim. Vamos para outra esfera, sei lá, da religiosidade. Por exemplo, eu, ou seja, Tiffany, Odara e a Lorixá e ela frequentam o Candomblé. Beleza. Mas ela não tem afinidade com a religião evangélica, por exemplo. Aí, se de repente alguém, ô Tiffany, vamos ali num culto e tal, não sei o que, aí você nega. Não, eu não vou porque a minha questão, eu me identifico mais com o Candomblé e não com a religião evangélica. Ponto. Você não disse que a religião evangélica não presta, que quem está lá dentro, enfim, tem uma ideia aqui distorcida de mundo, que quem está lá dentro é doente porque pensa de forma de... Você não disse, você não atribui o justo de valor. Você só disse, eu me identifico pelo lado de cá e gosto daqui. Portanto, não tenho interesse em entrar lá. Eu não vejo isso como Tiffany tendo um comportamento preconceituoso. Eu vejo como ela está estabelecendo uma preferência. Eu não sei se você pensa parecido. Mas aí no cara tinha que fazer invertido. O evangélico que nunca vai no terreiro. Ah! Entendeu? Porque as pessoas de Candomblé é mais abertas. São mais abertas. Tão que são mais abertas que elas frequentam. Mas, por exemplo, eu dizer que eu não vou em uma igreja, eu não vou em uma igreja evangélica. Eu, Tiffany, adoro, particularmente eu não vou porque eu sou maltratada. Porque no lugar onde as pessoas... Porque eu sei que Jesus me ama. É a coisa mais sensata do mundo, é Jesus me amar. Sim. Não teria como Jesus não me amar. Eu sendo bonita, gostosa e maravilhosa. E claro que ele vai me amar. Eu gostei disso. Só que as pessoas que dizem que Jesus me ama são as pessoas que me odeiam. E são pessoas que não praticam aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Que fala muito sobre o amor como um dom sublime. Mas para além disso, se você não consegue amar quem você vê, você não ama a Deus a quem você não vê. Sim. Então, eu consigo transitar em uma igreja. Mesmo eu não... Eles dizem assim, ah, eu não quero ir em uma igreja porque eu sou maltratada. Porque vão me olhar diferente. É, aí já é outro olhar. Aí já é outro olhar. Mas se eu disser assim, olha, nada contra os evangélicos, eu não quero ir. Isso estabelecendo limites, não. Eu não quero ir. Mas eu conheço a religiosidade. Eu não posso pré-estabelecer juízo de... O pré-conceito, ele surge disso. Eu estou pré-estabelecendo uma informação que eu não vivenciei, que eu não tenho um amparo, que eu não tenho fontes. Eu não tenho fontes da realidade. Sim, sim. E isso acontece muito com as pessoas trans. As pessoas não entendem sobre as existências dos corpos trans e quais os direitos que nós reivindicamos. E acabam que elas chegam na internet e falam o que elas acham que tem que falar. E se torna até um... Isso se está no pré-conceito. É, não. Você entendeu agora? Eu concordo plenamente. Não, eu concordo plenamente porque aí eu já atribuo um juízo de valor àquilo que eu não conheço. A partir do momento que eu digo, ah, sei lá, ah, é um corpo trans, isso aí é um doente mental. Exemplo. Então, eu estou atribuindo um juízo de valor, uma característica que não é inerente a quem, enfim, habita um corpo trans. Não é mais, mas eu estou atribuindo alguma coisa. Agora, se de repente, às vezes eu estou errado. Ah, sei lá, Felipe, você se relacionaria com trans, aí eu posso dizer assim, não, porque eu me considero heterossexual. Ponto. Isso eu estou sendo pré-conceituoso, você acha? Ah, é porque você está dizendo que a pessoa trans para você não é uma mulher, porque o heterossexual, ele se apaixonar pelo corpo. Isso. Por exemplo, eu sou apaixonada por Léo Santana, não me interessa se Léo Santana é um homem de vagina ou se Léo Santana é um homem que tem um pênis pequeno. Eu sou apaixonada por Léo Santana. Pela figura, pela pessoa. Pronto, eu não sei o que tem por trás. Você, enquanto um homem cis, heterossexual, você pode se apaixonar por uma mulher trans, mas isso não vai desvalidar a sua heterossexualidade. Você só deixa de ser heterossexual quando você se apaixona ou se você sente atração por uma pessoa do seu mesmo gênero. Que poderia ser uma mulher, uma mulher trans, não, um homem trans. Um homem trans. Então, se eu me apaixonar por um homem trans, aí eu sou um homossexual. Isso, porque você está vendo a imagem masculina. Entendi. Porque a nossa paixão, a nossa atração sexual, ela vem do corpo. Então, você olha a pessoa, você sente atração. Então, quantos cantados eu recebo na rua? E muitos homens nem tem a imagem que eu sou mulher trans. Que, pra mim, não é algo de ser escondida porque eu não estou cometendo nenhum delito. Mas, imagine quantos homens... E a gente está num país que as pessoas mais acessam a porno trans no mundo é o Brasil. E é o país que mais mata mulheres trans no mundo. Mas que tem mais acesso a porno trans é o Brasil? É o país que mais acessa a porno trans é o país que mais mata mulheres trans. Então, existe aí algo que aqueles que nos usam nas madrugadas, nas noites, são os mesmos que nos matam durante o dia. Historicamente, já tem muitas mulheres ou homens que nem eram definidos como trans antigamente. Em 1990, a mulher mais bonita do Brasil foi uma mulher trans, Roberta Close. Roberta Close, isso. E que aí se criou um mito de ser uma pessoa intersex, que não era uma mulher trans. E que vem... Acho que é porque não existia o termo também, né? Já existia. A transexualidade é algo que... Esse termo é de quando, assim? A transexualidade, ela já existe. Primeiro surgem as identidades, os estudos, né? Dentro de uma análise acadêmica... Eu vou sair da análise acadêmica. Mas a homossexualidade, assim como a transexualidade, são algo que já existe. Por exemplo, em 1540, a primeira cudina que os portugueses chamavam, enquanto transexual, o termo designado por Portugal era cudina. Foi a Chica Monicongo. Então, em 1946, 1960, por volta disso, desculpa, gente, eu não tenho exatamente... Aproximadamente... Na vontade. A primeira mulher trans a chegar no Brasil, que os portugueses chamavam, tem nomeado de cudina. Pederastas eram os homossexuais ou as lésbicas. Então, as nomenclaturas já tinham. E também o pederastas que gostava também de adolescentes, tudo mais, né? Não, porque se associava a homossexualidade à pedofilia. Isso era muito... Porque a gente... As pessoas LGBTs eram classificadas enquanto doentes mentais, pederastas, pedófilas. Jogava tudo, elas tinham nicho só. Então, observe. Então, há uma perversidade nisso aí. Não é... E eu sendo muito sincera, não é porque eles não sabiam, não. Não, tinham o conhecimento. Mas se matavam em nome de Deus, dando glória para o Senhor. Sim. A história do mundo é essa. Sim. A gente não pode fugir disso. Se matavam em nome... Ainda se mata em nome de Deus, dando glória para o Senhor. Sim. Então, a gente não pode fugir disso. Então, quando tem estudos e quando você chega no Egito e que você chega na Grécia e que a ogia, a menagem, a suruba já existia, você não está falando de nada que aconteceu outro dia. Perfeito. Então, é começar a entender que, por exemplo, sexo é prazer. Homossexualidade tem a ver com que eu me sinto atraída afetivamente, sexualmente, por alguém. A lesbianidade, pelo menos, a bissexualidade. E a transexualidade é como eu me vejo, é como eu me reconheço. Então, quando você chega em etnias africanas, existiam kudinas, como os colonizadores chamavam. E aqui no Brasil também existiam algumas etnias indígenas as kudinas, que são as travestis ou transexuais. Ou seja, foi você aprofundando as pesquisas e entendendo que seres humanos não podem ficar mais em caixinhas. Porque cada ser humano, como eu disse, ressaltando, tem uma personalidade e identidade diferenciadas. Seres humanos, a gente precisa potencializar as diferenças. Dentro das nossas humanidades. A gente precisa... O que é que temos em comum? Humanidades. Dentro dessas humanidades, existem diferenças. Precisamos potencializar. E isso foi vindo, foi vindo. Quando Roberta Close, ela disse que é uma intersex, que naquela época não falava assim, falava em mafrodita. Sim. Foi pra se livrar dos preconceitos. Porque o termo da transexualidade, ele surge da biomedicina. É através da biomedicina que consegue fazer a redesignação, e é importante trazer essas informações. Porque seres humanos não mudam de sexo. Seres humanos fazem redesignação genitais. É, mas o sexo continua o mesmo, né? Enfim, há cromossomos e... Depende. É isso, é outra discussão. Porque nem todo cromossomo não são parecidos. Nem todo xx ou xy. Existe uma diferença. E essa diferença também está dentro da intersexualidade. Então, são estudos, estudos. Então, quantos corpos intersexo nascem diariamente? E que a gente não tem essa informação pública. Mas se você for aqui em Salvador, no Hospital das Clínicas, você pode ter até um dados. Porque existem pessoas que nascem com pênis e vagina. Existem pessoas que nascem com vagina, mas sem útero. Existem pessoas que nascem sem a formação do seu órgão genital. Isso é o que? É mutação? Intersexualidade. Sempre existiu. O que chamavam de hematologita. Sim, sim, sim. Sempre existiu. Então, as pessoas não estão em um laboratório. As pessoas são as pessoas. A gente nasce bicho. Mas a construção de ser homem, ser mulher, ou de não ser nem homem nem ser mulher, é uma construção subjetiva, mas que tem uma forma também coletiva. Salve, potência! Esse corte tá show, né? Então, venha logo aqui aí. Sem pena. Se inscreva. Ative o sininho. Deixe seu like. Tamo junto! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL